Preservar a tradição, reduzir custos e gerir adequadamente o empreendimento. O assunto negócio começa agora. Ferramenta reduz custos. Programas e consultorias, o segredo de uma empresária. Negociar pelo e-commerce. Seja bem-vindo ao programa O Assunto Negócio. Uma empreendedora começou como MEI e tornou-se microempresária. Ela tem um salão de beleza. Vamos conhecer essa história que evoluiu e se desenvolveu com a ajuda da consultoria de inovação Sebrae Tech. Eu costumo dizer que eu nunca fiz outra coisa na minha vida, não sei cabelo. Então, assim, eu não fui aquela pessoa que não deu certo numa profissão e veio pro campo de beleza. Foi uma escolha, realmente. Então, eu tive minha mãe, que já é cabeleireira. Então, eu comecei com ela no salão dela, no salão pequeno. E, a partir daí, foi como começou a minha trajetória. Eu comecei a trabalhar em alguns salões. E, em 2007, foi quando eu coloquei o meu próprio salão. Esse ano completo, 10 anos. E empresa. Então, hoje eu posso falar que tenho tido êxito, realmente, naquilo que eu escolhi pra mim. De 2010 pra cá, a gente sempre tá junto com o Sebrae, com a consultoria, revendo alguma inovação no mercado. Eu sou cabeleireira, então eu não sou apenas empresária que tá atrás da recepção, recebendo o cliente, fazendo a parte de gestão e de contabilidade. Não. Eu venho pra, realmente, pros bastidores, como a gente fala. Então, eu sou do operacional. Então, eu atendo a minha clientela. Eu já tenho uma clientela bastante antiga, que eu já trouxe há algum tempo, mais ou menos, que eu tenho 15 anos. Então, em um outro salão que eu trabalhei. E aí, eu acho que esse é um dos pontos que dá um diferencial. É, realmente, ser cabeleireira e ter o contato direto com o meu cliente. Entender o que é que ele quer. Entender qual a preocupação dele da beleza, de como ele quer sair bem. No sentido de bem-estar, realmente. Porque cabelo, hoje em dia, não tá inserido só na questão de estética. Mas eu acredito que abrange o bem-estar da mulher. Com certeza. Eu trago sempre, nessa minha trajetória de como empreendedora, há 10 anos. Eu trago sempre o pensamento de que, um dia eu fui funcionária. Hoje, eu tô na gestão. Então, hoje eu sou empresária. Então, eu tento conciliar esses dois mundos, justamente, pro lado da gestão, com os funcionários, com os colaboradores. Certo? E eu acho que isso traz uma segurança a mais. Quando você já participou dos dois lados da situação. Que é você ser funcionária e você hoje estar, realmente, na posição de empresária, de gestora, do seu próprio negócio. Então, eu acho que isso me dá sustentação pra falar com a propriedade da situação. Empresária de lojas de roupas, com unidade nos aflitos e em boa viagem, garante a boa gestão da empresa através de programas de inovação e consultorias. Eu tinha um Instagram da loja, eu tinha um celular, que é um WhatsApp da loja, que as pessoas falavam comigo. E o que que acontecia? Eu ia postando e as pessoas iam falando pelo WhatsApp da loja, que não era o meu. Então, ninguém sabia o que falava comigo. Isso foi em 2013, mais ou menos. Foi quando começou o pequenininho. Aí eu fui começando, fui pra São Paulo, comprova os poucos e trazia os poucos e ia vendendo. Os seguidores não pagavam de crescer. Então, eu respondi, mandava um link de pagamento, porque eu trabalhava muito. Tudo via online. Então, eu mandava um link de pagamento, a pessoa concluiu o pagamento. Eu tinha um motor que ele fazia entrega. Então, o motor que ele entregava, então ninguém me via, nem me conhecia. Porque, aparentemente, você fala pra um amigo, aí que outra sabe, outra sabe, e ia terminar. Pra minha empresa, sabendo que não era esse o meu objetivo. Então, o negócio começou a crescer e foi aí que eu vi que eu tinha uma homagem boa pra ganhar dinheiro ali. Então, foi aí que eu decidi tomar a minha decisão de pedir demissão da empresa. Então, naquele mês, minhas vendas quadruplitaram. O dia antes do que eu vendia antes, eu disse, poxa, aí tem uma oportunidade. As pessoas falavam comigo, às vezes, queriam ir lá em casa pra vai e foi aí que aumentou muito as vendas. Então, o que é que eu fiz? Poxa, vamos começar a procurar um ponto, porque também não tem como ficar tendo as pessoas que você nem conhece dentro da sua casa. Então, aí, eu procurando sala, achei uma loja, que era uma bonita, assim, minha cara, bem pequenininha, que é aqui bem perto, que foi a minha primeira loja. Então, eu comecei a abrir a loja no dia 31 de agosto de 2014. A loja foi crescendo e, com um ano e meio de loja, o espaço não estava mais dando, porque estava ficando muito apertado. Então, eu achei a casa que a gente está hoje, que é essa casa aqui, fiz uma grande reforma e, nessa reforma, eu senti a necessidade de uma ou outra pessoa entrar. Porque as coisas começaram a ficar mais burocráticas, a parte de contabilidade, a parte de organização mesmo. Então, meu marido, ele tinha um capital, então, ele resolveu aportar o capital na loja. Então, ele se tornou meu sócio integral, 50%, 50%. Hoje, ele trabalha junto, ele faz toda a parte administrativa financeira da loja. E eu fico na parte de compras e pelas vendas. Então, eu fico realmente no front-end mesmo. Então, a gente resolveu continuar a consultoria do SEBRAE, oferecida pelo próprio SEBRAE, e trabalhar em todas as áreas da empresa. Então, na área de gestão de pessoas, na área de estômago, na área financeira. Então, em todas essas áreas, para, de fato, a gente crescer organizadamente. Hoje, a gente tem um consultor para cada área. E a gente está fazendo área por área. Então, hoje, a gente ainda está com essa consultoria, ainda está em andamento. A gente já fez uma primeira consultoria, que foi a gestão de pessoas, que foi super interessante. Então, a gente começa a enxergar algumas coisas que é preciso alguém para estar lá dentro, para mostrar para você. Conquiste conhecimento empresarial através da nossa agenda de capacitações. Do dia 5 de outubro a 11 de novembro, será apresentado o curso Líder Coach. É das 8 da manhã às 5 da tarde. Nos dias 9 e 10 de outubro, será ministrado o curso Estratégias Empresariais. É da 1 da tarde às 10 da noite. Mais informações pelo telefone 0800-570-0800 ou na unidade do Sebrae mais próxima de você. A delicadeza das essências francesas viram aromas incríveis nas mãos de duas empresárias que disponibilizam as fragrâncias numa e-commerce. Conheça a Emporio Wolf. Eu, quando era pequenininha, eu ia para casa das minhas avós, foi a primeira neta, a primeira filha, então eu era muito bajulada. E vivia junto das minhas vovós, né? E eu ficava louca na hora de me arrumar com os pós, aquele pozinho de arroz, e com toda aquela perfumaria que tinha nas penteadeiras, que eu ficava achando tudo lindo. Passando isso, meu pai foi fazer medicina na França e voltou. Quando voltou, voltou com milhões de novidades também, que isso me enlouqueceu. E principalmente pelos formatos dos vidros, que eram diferentes. Então, a partir daquele momento, que eu não me lembro que idade eu tinha, acho que eu tinha 7 anos, eu comecei até a colecionar vidrinhos de perfume francês. Eu sou formada em designer de interiores. Sempre gostei de fazer projetos, mas muito de comprar coisa. Então, eu vivia com muita coisa em casa. E eu tive a ideia de montar uma loja itinerante. Essa loja, eu ia, viajava, eu sempre viajei muito e gostei de comprar. Viajava e garimpava as peças interessantes e montava a loja. A loja, normalmente, eu fazia, eu não tinha dinheiro para montar a loja. As pessoas vinham na minha casa, no meu prédio, embaixo do meu prédio, ou iam no lugar onde eu definisse e iam comprar meus objetos. Começou em Salvador. Aí, eu voltei para Recife. Aqui em Recife, continuei com essa história da loja. Aí, resolvi fazer em lugares mais conhecidos. Então, comecei a fazer nas lojas de decoração, ou de imóveis, ou de objetos, de amigos meus. Cheguei lá, uma amiga minha olhou e disse, Laila, tu devia ter um cheiro do teu empório. Eu disse, é mesmo. Aí, eu digo, vou fazer um cheiro do meu empório. E foi aí que começou o Empório Wolf. Tudo começou colocando no Facebook. Aí, eu colocava os produtos. Aí, aquela boca a boca dos meus amigos mesmo, para os amigos dos meus amigos. Após isso, comecei a colocar no Instagram. E depois que veio o WhatsApp, foi a solução dos problemas de todo mundo. Porque pelo WhatsApp, você consegue falar com a pessoa e comercializar qualquer coisa, e de maneira muito rápida. Tudo é acertado pelo WhatsApp. Tudo é acertado por lá. Comecei o produto. Aí, a gente manda as fotos, manda a tabela de preço, por exemplo, para o cliente. Só que aí, o cliente precisa sentir o cheiro. Aí, nesse caso, a gente usa o antigo correio. Manda a caixinha com os cheiros, as amostrinhas. A pessoa sente o cheirinho e faz a sua encomenda. É tudo muito prático e é rápido. Nossas essências, que é a alma do perfume, são trazidas todas da Europa. Que é onde foi, onde se iniciou tudo. Aí é que tá. Vem uma coleção de cheiros, onde a gente, às vezes, manipula uma junção. É como se fosse uma alquimiazinha. Esse aqui, com aquele ali, com aquele percentual, pode ser que fique diferente. Se fazem os testes e saem os aromas exclusivos. Uma ferramenta utilizada num salão de beleza, reduz os gastos de produtos e economiza nos custos. Vamos conhecer esse e outros métodos utilizados pela empresária. O primeiro momento que eu recebo sempre a ideia, que foi justamente na mudança. de ponto. Que aí eu saí do ponto alugado e vim para o ponto próprio. E aí a gente, o Sebrae Tech, deu esse apoio na questão do layout, da inovação, da fachada, da reforma interna. Então eu tive todo esse apoio para estruturar o meu negócio em um novo endereço, um novo ponto. Foi no projeto do Sebrae, como eu já venho acompanhada pelo Sebrae desde 2010, então um determinado ano em que a gente teve acesso, né, teve uma palestra. A gente conheceu realmente o projeto Resize, né, da Fabiana Mourinho, que é de Natal. E, a princípio, a gente começou já a disseminar o Sebrae, ajudou os salões a implementar essa ferramenta nova de trabalho com os salões, o mesmo foi um deles. O Resize é uma metodologia, né, que visa estabelecer parâmetros para o uso de produtos. E isso feito através de réguas, de medições, de ferramentas para a gente saber densidade, quantidade, volume de cabelo realmente. Para que, em cima daquelas informações que ele nos ajuda a encontrar, a gente saber qual a quantidade de produto necessária para cada tipo de cabelo, para cada caminho, para cada situação. E isso impacta diretamente na questão de economia de produtos e ajuda numa redução de estoque a longo prazo. Quando a gente reduz esse consumo de produtos, a gente tem menos dejetos jogados na natureza e, consecutivamente, a gente consegue trabalhar pensando mais na sustentabilidade do negócio, do salão e beleza em si. Um dos meus objetivos é sonhar alto na questão de gestão realmente com a empresa, de ter uma empresa cada vez mais sólida, se eu já tenho 10 anos, eu quero que ela seja cada vez mais sólida e completa mais 10 e mais 10 e trazer cursos, se aperfeiçoar cada vez mais. Eu acho que empreender engloba tudo isso, no meu caso, que desempenha as duas funções de gestora e cabelereira realmente. Eu acho que, unido a isso, acho que empreendedorismo hoje é a palavra do momento e é isso, é inovação, trazer mais inovação. Como definir um mix de mercado? A dona de duas lojas de roupas explica. Como a loja cresceu, se ela tá crescendo, você enxerga, então tá tudo certo. Bom, não tá crescendo, não tá me rendendo mais dinheiro, não cresci de loja, então tá tudo certo. Mas, às vezes, você acha que tá certo, mas uma pessoa chega de fora, ela vai ter uma visão diferenciada daquele negócio. Então, como um consultor, que ele já entende da área, ele vai nos apontar. Poxa, isso tá desse jeito, mas se você fizer desse, você vai ter um sucesso maior. Então, por que não ter um sucesso maior, tá? Então, essa pessoa, ela aponta, gente, as mudanças que a gente pode fazer pra ser ainda mais bem sucedido. Então, assim, eu viajo pelo mínimo uma vez por mês pra fazer compras e sempre as coisas estão mudando. Então, sempre as coisas estão se atualizando. Então, a gente ainda tá com essa dificuldade. Hoje, o nosso maior desejo é colocar o site pra funcionar. Porque seria mais um ponto de atendimento também e mais um ponto de faturamento também. No site, a gente tá com essa dificuldade de pegar a mercadoria, chegar, colocar no site, mas é tão rápido. O tempo que a gente tira foto e coloca no site, não tá lá pra vender, aquela mercadoria não tem mais. Então, a gente tá com essa dificuldade até em termos de sistema pra ter um estoque unificado de e-commerce e loja física. Eu sou muito mais realizada pessoalmente, profissionalmente também, além de trabalhar muito mais, mas é um negócio que eu gosto. Então, assim, eu acordo todo dia, poxa, eu vou pra loja que é minha pra fazer o que eu gosto, pra trabalhar com o que eu gosto. Não que eu não gostasse do que eu fazia antes, mas eu super incentivo quem tem vontade de empreender a realmente seguir esse caminho. É fácil? Não, não é. Mas é muito prazeroso. Assim, não voltaria atrás de jeito nenhum. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, eu faria duas vezes se fosse preciso. Empreender em família. Um negócio agradável para mãe e filha. Elas são empresárias de uma e-commerce. Magali se realizou agora, na melhor idade. Eu comecei tudo sozinha, né? Mas eu sou meio artista, né? Então, assim, eu penso na caixa, eu penso no aroma. Eu penso muito nas coisas maravilhosas, mas eu não sou uma pessoa muito comercial, assim. Eu precisava de uma pessoa pra tomar conta do meu negócio, na verdade, né? Então, quem poderia ser essa pessoa? Quem é uma pessoa que você pode mais confiar na vida? A sua mãe. Eu comecei só entrando pra ajudar nos eventos. Aí ela disse, mamãe, vamos entrar como sócia? Aí eu digo, vamos. Bem, eu descobri na terceira idade o que eu amo fazer. É a primeira vez na minha vida que eu sou, assim, fã. Sempre fui fã dela, de minha filha. E de tudo que ela criava. Mas essa nossa linha, hoje, que a gente tá, que direcionamos, é uma coisa que me dá um prazer. Eu sou tão feliz com o que eu faço. Às vezes, Laila diz, mas minha mãe, você trabalha tanto, você podia estar, assim, curtindo a vida. Eu digo, Laila, isso aqui, pra mim, hoje, tá dando um sentido muito grande na minha vida. E o que eu mais fico feliz é do feedback dos clientes. Do ano passado pra cá, de dezembro pra cá, criamos duas linhas. Uma específica para lojas e uma para vendas pela internet. Vendas direto ao consumidor. É uma linha distinta da outra. Tão boa quanto, certo? Mas distinta. O que eu acho bacanésimo pra mim, primeiro, eu acho que a pessoa deve trabalhar com o que se ama. Então, eu amo criar e amo coisa bonita, de maneira geral. Então, eu acho que eu ajudo com o meu negócio as pessoas viverem melhor. Eu acho que, realmente, eu não podia ter arranjado uma sócia melhor na minha vida. Porque a minha filha, tudo que ela fizer, eu assino embaixo. E tudo que eu faço, ela também assina embaixo. Então, foi uma parceria perfeita pra mim. Mais empreendedorismo no sábado que vem. Um ótimo final de semana pra você e até lá. Tchau.